Música 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 Alegria plena Vamos ter ali Onde tudo é muito feliz Vamos ver Jesus Ali, sua santa paz fluir E com ele estar, seu rosto contemplar Grandicoso desfrutar A vitória certa Que Jesus dará Temos que gozá-la um dia A beleza fina Calma nos virá Onde tudo é muito feliz Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir E com ele estar, seu rosto contemplar Grandicoso desfrutar Todos os remidos se conhecerão Sim, ali no céu um dia Na alegria santa Sempre viverão Onde tudo é muito feliz Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir Sua santa paz fluir E com ele estar, seu rosto contemplar Grandicoso desfrutar Grandicoso desfrutar Grandicoso desfrutar A cruz que me deu Jesus Cristo Fortalece o meu amor Fortalece o meu amor As dores que sempre me ferem Não me apartam do Senhor A cruz que me deu pra eu levar As dores que a mim vem a saudar Não escondem meu Jesus Pois eu ando em sua luz Vão vencendo para o céu O mundo a meu mestre despreza E persegue os de Jesus Mas por seu amor Mas por seu amor Pela graça Levarei a minha cruz A cruz que me deu pra eu levar As dores que a mim vem a saudar Não escondem meu Jesus Pois eu ando em sua luz Convencendo para o céu Fazer a vontade de Cristo Eu desejo sempre sim Contando eu a minha cruz Contando eu a tão bela história Tenho gozo e paz sem fim A cruz que me deu pra eu levar As dores que a mim vem a saudar Não escondem meu Jesus Pois eu ando em sua luz Convencendo para o céu Quem é que vai com Jesus estar Lá no céu Quem dessa graça vai desfrutar Faz tu ou eu Faz tu ou eu Quem vai provar esse santo amor Longe de toda tristeza e dor Junto com Cristo seu Salvador Faz tu ou eu Faz tu ou eu Faz tu ou eu Faz tu ou eu Logo o cristão vai deixar a cruz Lá no céu Lá no céu Ter a coroa de glória e luz Faz tu ou eu Faz tu ou eu Mas sim de Cristo Mas sim de Cristo Simplante ver Suas palavras ouvir E ter Cozo de celestial Prazer Faz tu ou eu Faz tu ou eu Quem vai ter parte Na adoração Lá no céu Lá no céu Lá no céu Que os remidos A Deus darão Faz tu ou eu Faz tu ou eu Quem com coro celestial Arquiterá no louvor real Livre-te de todo o poder do mal Vais tu ou eu 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 De Deus o amor a mim se revelou. Porque razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que em quem eu crido estou bem certo que é poderoso. Pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela a Cristo o verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que em quem eu crido estou bem certo. E é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Mas sei que em quem eu crido estou bem certo. Que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Pra guardar o meu tesouro até o dia final. Qualquer descanso em Jesus. Que outros encontrei. Cristo pra mim. Cristo pra mim. Ó, que tesouros e findos achei. Cristo pra mim. Cristo pra mim. Que outros escolham o mundo pra si. Queiram riquezas, delícias aqui Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti Cristo pra mim, Cristo pra mim Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti Cristo pra mim, Cristo pra mim Quer na aflição, na doença ou na dor Cristo pra mim, Cristo pra mim Quer na saúde, na força ou vigor Cristo pra mim, Cristo pra mim Sempre ao meu lado, pra me socorrer Com seu amor, sinto o seu poder Em cada transe pronto a me valer Cristo pra mim, Cristo pra mim Quem dá na transe pronto a me valer Cristo pra mim, Cristo pra mim Quando no fale da morte eu entrar Cristo pra mim, Cristo pra mim Quando perante meu Deus me encontrar Cristo pra mim, Cristo pra mim Só no teu sangue confio, Senhor Só no teu sempre imutável amor Cristo pra mim, Cristo pra mim Cristo pra mim, Cristo pra mim Cristo pra mim, Cristo pra mim Cristo pra mim Cristo pra mim Escuta a voz do bom Jesus Segue-me, vem, segue-me E arqueei a eterna luz Segue-me, vem, segue-me Porque eu toda a lei cumpri Porque o amar do fé o bebi Porque a morte já sofri Segue-me, vem, segue-me Liberto dos pecados meus Segue-me, vem, segue-me E arqueei aos altos céus Segue-me, vem, segue-me Oh, quantas vezes eu te chamei Mas tu quebrastes a minha lei Mas fiador teu eu fiquei Segue-me, vem, segue-me Em mim tu podes descansar Segue-me, vem, segue-me Vem teus cuidados me entregar Segue-me, vem, segue-me Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus, teu salvador Eu te amo muito Oh, pecador Oh, deixa todo Todo teu temor Segue-me, vem, segue-me Segue-me Se meu Jesus Te seguirei Seguirei, sim, seguirei Porque eu tudo deixarei Porque eu tudo deixarei Deixarei, sim, deixarei Deixarei, sim, deixarei Muito é meu sou e sem valor Sem ti não posso andar, Senhor Mas enche-me do teu vigor Segue-me, sim, seguirei Seguirei Eu te adoro Sempre imploro Ó Jesus A vida em mim Meu pecado Resgatado Foi na cruz Por teu amor E da morte Triste sorte Me livraste Do Senhor Vem em fama Viva a chama Em meu peito Vem sem fim Eu te adoro Sempre imploro Ó Jesus A vida em mim Hesitante Vacilante Por sua voz Do tentador O vequias Me auxilias E me tornas vencedor Vem em fama Vem em fama Vem em fama A vida em mim Pede vida Volta em vida A minha alma em teu amor O apreço Reconheço Quanto devo a ti, Senhor Vem, fama Viva a chama Em meu peito Vem sem fim Eu te adoro Sempre imploro O Jesus A vida em mim Bem longe de Deus eu andava O pobre perdido Fui eu Pensava que fosse impossível Entrar a minha alma no céu Estando no meio das trevas Enclara uma voz eu ouvi Dizendo-me sou poderoso Para dar salvação Hoje a ti Arei Era a voz do meu mestre Falando Palavras de amor Clamei Sou pobre e perdido Oh Tempo Paixão Salvador Então Me entreguei A meu mestre Feliz Jesus Cristo Me fez Me fez A todos Eu vou Proclamado Proclamado Foi Ele quem me satisfez E quando E quando Por graça De Cristo O céu Alcançar Afinal Afinal Flores darei Para sempre Para sempre me Alcançar vida E E Quando Por graça De Cristo O céu Alcançar Afinal A final Louvor estarei para sempre A quem me deu vida eterna Vida eterna Foi Jesus que abriu o caminho para o céu Não há outro meio de mim Nunca irei entrar no celeste lar Se o caminho da cruz levar Para o céu, por Jesus, irei Para o céu, por Jesus, irei Grande é meu prazer De certeza até Para o céu, por Jesus, irei Certamente eu vou no caminho da cruz Com resolução andar É desejo meu de gozar no céu É ser aça que Cristo deu Para o céu, por Jesus, irei Para o céu, por Jesus, irei Grande é meu prazer De certeza até Para o céu, por Jesus, irei Os caminhos ímpios do mundo deixei Jamais neles vou servir Sigo, pois, Jesus Com a minha cruz No caminho que ao céu conduz Para o céu, por Jesus, irei Para o céu, por Jesus, irei Para o céu, por Jesus, irei Grande é meu prazer De certeza até Para o céu, por Jesus, irei 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 Não sou meu Não sou meu Por Cristo salvo E por mim Morreu na cruz Eu confesso alegremente E pertenço ao bom Jesus E pertenço ao bom Jesus Não sou meu Não sou meu Bom Jesus Bom Jesus Sou todo teu Hoje mesmo E para sempre Bom Jesus Sou todo teu Não sou meu Não sou meu Amém 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 Meu Salvador Não sou o meu Não sou o meu Bom Jesus Sou todo teu Hoje mesmo E para sempre Bom Jesus Sou todo teu Não sou o meu Não sou o meu Bom Jesus Sou todo teu Hoje mesmo E para sempre Bom Jesus Sou todo teu Que importará Ao Senhor Jesus Que eu viva No mundo a ter O meu coração Cheio de aflição Sentirá Meu triste viver Oh sim Eu sei Jesus Bem-vindo O que eu estou A sofrer Em cruel Eleja Bavor Inveja Jesus Me quer Vamê Me importará Ao Senhor Jesus Que eu caia Na tentação Se satão Puder Minha fé Vencer Me dará Me dará De novo Perdão Oh sim Eu sei Jesus Bem-vindo O que eu estou A sofrer Em cruel Perneja Bavor Inveja Jesus Me quer Vamê Importará Ao Senhor Jesus Se a morte Ferir Meu lar E que diga Adeus Aos queridos Meus sentirá Jesus Peçará Oh sim Eu sei Jesus Bem-vindo O que eu estou A sofrer Em cruel Perneja Bavor Inveja Jesus Me quer Vamê O Salvador Bendito Sempre desejo Ser Livre do mundo Iníquo Quero também Viver Quero viver Pra Cristo Tudo lhe dedicar Tudo por Cristo Tudo, tudo Quero renunciar Quero renunciar Quero servir a Cristo De prontidão estar Útil na paz Na luta Pronto pra trabalhar Quero vencer Quero me ver Pra Cristo Tudo lhe dedicar Tudo por Cristo Tudo, tudo Quero renunciar Quero vencer Quero vencer Quero vencer Quero vencer Quero vencer Quero vencer Para Cristo Amém.